Se você é novo, já deixa o like, já se inscreve, me segue na roupa de Santana Dicas, o vídeo é babado, porque a máscara hoje é babadeira da Glatem, nossa nova parceira, vou deixar aqui embaixo o link do site da Glatem, nosso cupom JUSSANTANA10, que você vai ter desconto em todos os produtos do site, que o site tá maravilhoso de oferta, vários combos incríveis, que deu a louca lá na Glatem. Já vou começar dizendo, tudo que tem babosa, eu amo, aprovo, uso, adoro. E eu amei o que mais também, isso aqui, gente, esse aplicador aqui, ó, a gente apertou aqui, pronto, e olha esse efeito da máscara, gente, sim, essa é a consistência da máscara, efeito de teia, ela é divina, maravilhosa, tem uma consistência muito boa, um cheiro incrível, maravilhoso, que vale a pena, tá, você ter essa máscara na sua casa, pra tratar o seu cabelo de verdade, é liberada pra loupou, tem chato de babosa e de arueira, tá, o tempo de ação dela é de 3 a 10 minutos, eu deixo 10 minutos, tá, como que você vai usar ela? Passou pré-pull, deixou 20 minutos, passou shampoo, passou a máscara, deixou, condicionou, finalizou, como de costume pra você, não é testada em animais, tá. Além do extrato de babosa e arueira, ela tem vitamina A, B1, B2, B3, B6, que confere um brilho espelhado, vem, brilho espelhado, vem meio quilo de máscara, maravilhosa pra você usar, e o que que ela promete aqui? A massa da babadeira da Glatten, possui uma fórmula exclusiva, promete desenvolver umidade natural dos fios, produto desenvolvido com o extrato 100% natural da babosa, que possui ação emoliente, cicatrizante, tonificante, hidratante, protetora, anti-inflamatória, suavizante, lenitiva, refrescante e restauradora. Isso garante fios com muito brilho, saudáveis e protegidos. Junto ao extrato de babosa, a fórmula possui o poderoso extrato de arueira, que é um enciente aliado para combater a caspa, a ceborréia, causadas por fungos que causam danos aos fios, que impedem o crescimento. A massa da babadeira é a união perfeita da babosa e da arueira, que confere proteção, crescimento e fios 100% saudáveis. Gente, e o que é legal, nesse aplicador dessa máscara maravilhosa, ela pode ir no couro cabeludo, na raiz, você pode aplicar da raiz até as mechas, então você vai estar tratando couro cabeludo, se você tem caspa, vai estar ajudando no crescimento e também aqui, ó, hidratando as madeixas. O que eu achei mais incrível nessa máscara é isso, é esse aplicador maravilhoso, consistência de ter e que pode ir na raiz. E o tempo de ação é muito rápido. Eu usei no meu cabelo, deixei o meu cabelo hidratado, muito limpo, cheiroso, macio, alinhado, aquele cabelo com efeito de salão que a gente ama, só que tratado com um produto bom, barato e acessível na nossa casa, tá? Que você mesmo pode fazer essa hidratação mega potente no couro cabeludo e nas madeixas com essa máscara maravilhosa que é a babadeira da Glatten. A Glatten acertou em cheio nessa máscara, já testei vários produtinhos e essa aqui agora virou minha queridinha maravilhosa. E se você quiser adquirir a sua babadeira, ter todos esses benefícios aí no seu cabelo, é só ir no site deles e aplicar o nosso cupom JUSSANTANA10, pra você ter descontos e usar a babadeira e vários outros produtinhos que eu já testei pra vocês aqui, a de mandioca, a de watermallow, que é de melancia, o shampoo anti-resíduos, tá? Gente, é um produto melhor que o outro. Eu tô resenhando, testando pra vocês, antes de ser minha parceira eu já usava e agora então virou minha paixão também. Essa babadeira aqui, achei super legal o pote e a proposta dela que pode na raiz, eu amo máscara que vai na raiz. Caso, mas se você já conhecia a babadeira, se você já utilizou, me contem aí nos comentários que eu vou saber. Amar saber tudo e me sigam lá no arroba JUSSANTANA10, que pra gente ficar mais junto e mais colado. E aproveitem essa babadeira pra ser babado no seu cabelo. Super beijo e até o próximo vídeo!